E aí viajantes do bem que vocês estamos aqui em mais uma aventura Pessoal ainda estamos aqui em Rio do Campo e acabamos de descer o Morro São Roque Pessoal fui de caminhonete até lá em cima no cume Tá bem molhado mas não tá tão escorregadio, consegui ir até lá de boa Porque tem umas folhinhas no chão assim de eucalipto que deixou ir lá em cima de boa Deu tudo certo, só minha namorada aí que ficou se cagando toda Só que como ela tá com dengue pessoal, ela não conseguiu ir até lá em cima Daqui dá pra ver o morro, bem ali Deve ter uns 600, 800 metros de altitude aquele morro ali, bem altão mesmo Então agora pessoal a gente vai no Cânio da Prata, um lugar maravilhoso que tem aqui em Rio do Campo Agora partiu Viajantes saindo aqui do Morro São Roque Então pra você chegar no Morro São Roque Tem que chegar em Taiózinho e seguir as placas que você vai ver Ó, daqui do Morro São Roque até o Cânio da Prata São 14 quilômetros, 14 minutos Então a gente vai voltar pra principal agora Pra rua principal aqui Então já tá próximo já Foi uma aventura emocionante Ali nesse Morro São Roque É pessoal Já já estamos chegando lá no Cânio da Prata Vamos ver se tem alguma coisa que dá umas placas Rio da Prata, Serra do Mirador Cachoeira, Rio da Prata, Cachoeira Veraninha Quênio da Prata É ali ó E a gente chegamos aqui no início da trilha Do Cânio da Prata Ó, como vocês podem ver tem um estacionamento bem grande ali até Pra deixar os leitos E aqui tem uma placa do Cânio da Prata E aqui tem uma placa do Cânio da Prata Secretaria Municipal da Cultura e Turismo Do Bucão E agora? Agora estamos perdidos Pedimos informação ali? Não E aqui um negócio de uva Só tem uma vinícola aqui É só a gente seguir a trilha azul E a gente chegar lá no Cânio E a gente já chegamos aqui no início da trilha ó Você vem seguindo ali ó Pela aquela plantação de uva Aí tem uma cercadinha pra uma entrada Tem um monte de desafio aí Abriu um olhado Quênio Galerinha Sensacional esse lugar Cuidado pra não escorregar aí ó Agora tem uma escada ó Bom que a prefeitura veio aí e colocou as escadas aí né Ó legal que a prefeitura construiu uma escada ali aqui né pra pra fontana né E assim tem um tomada E aí E aí Pela Pela E aí E aí E aí Pela o meu Deus do céu e olha isso galerinha é um quênio mesmo tem uma cachorrinha lá na frente a entrada gratuita pessoal pena que o rio tá feio né porque ele deve ter chovido muito ontem os viajantes vão ter que abortar a missão porque são duas rodas de trekking o aka trekking até lá no final do cânion a gente não tá no cânion em si a gente tá no começo da trilha do cânion são duas rodas lá pra dentro pessoal aqui ó o rio tá bem cheio e tá super escorregadinho super escorregadinho a gente vai ter que vir um dia aqui que tá esteja bem seco que ontem choveu muito aqui na região mas é um lugar ótimo para vocês virem conhecer então tem que fazer uma aqua trek por umas duas horas meu lugarzinho lindo demais então pessoal espero ter gostado dessa aventura aqui em rio do campo quênio da prata lugar maravilhoso olha como tá muito molhado pessoal tá muito escorregadinho a gente nem vai tentar e também tá muito cheio eu fui chequinar um lugar cheio de aventuras o agenciador venha se aventurar por governador Celso Ramos cabritos da montanha te levam para os lugares mais incríveis de Santa Catarina cabana e recanto vó santinha diversão para a família toda para quem gosta de acampar ou ficar no chalezinho acima das montanhas que iria com o parque para quem busca aventuras radicais em meio à natureza esse vídeo é um oferecimento que iria com o tour venha conhecer com eles as piscinas naturais do rio do braço viajantes venha se aventurar na Serra Catarinense no refúgio Terras do Sul Campo Minati Ramos para quem busca sossego entre as montanhas e rio dos cedros Palha do Puma um lugar perfeito para quem planeja relaxar em meio à natureza